Olá, já pensou em viajar em um carro que dirige sozinho? Essa é só uma das possibilidades de uma tecnologia que promete mudar a forma que usamos a internet e vai revolucionar o mundo. É a tecnologia 5G. A gente preparou uma matéria que vai mostrar como ela pode mudar a vida de pessoas e empresas. É o que eu mostro para você agora. A era do 5G começou. Nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, a tecnologia de quinta geração de conexão móvel 5G já é uma realidade. A tecnologia ainda não tem previsão para ser explorada comercialmente no Brasil, mas merece atenção. Além de trazer conexão mais rápida que a atual, o 5G permitirá o funcionamento de inovações como carros autônomos e internet das coisas. Uma aplicação de carro autônomo. Se o carro está trafegando para uma via e o sinal fecha, o tempo de resposta do sinal fechando para o carro tem que ser muito rápido para que ele consiga frear. Ou se tiver algum obstáculo e o carro precisar de uma freada brusca, o carro de trás tem que receber essa mensagem muito rápida. Então isso é uma aplicação que está sendo muito discutida com o 5G. Isso porque a latência, o tempo de deslocação da informação do ponto A para o ponto B é baixíssima com a tecnologia 5G. A próxima geração de rede de internet móvel promete aos usuários velocidade de upload e download de dados mais rápida. Estima-se que a tecnologia seja capaz de atingir velocidade de 10 GB por segundo. Atualmente, a rede 4G consegue chegar a 1 GB por segundo. Mas o que isso significa na prática? Segundo uma simulação do jornal americano The Wall Street Journal, para baixar uma playlist de uma hora do Spotify em 4G, demora-se em torno de 20 segundos. Enquanto em 5G, esse tempo cai para 0,6 centésimos de segundos. Mas essa não é a única vantagem desta tecnologia. A gente tem um caso de uma mineradora muito grande fora do Brasil. Ela tem um moinho gigantesco. Cada hora desse moinho parado custa 100 mil dólares. Para fazer a manutenção e a inspeção desse moinho, levam 4 horas com uma pessoa que entra e faz essa vistoria lá. Então, são 400 mil dólares a cada manutenção. Se você consegue, através de um drone conectado com uma tecnologia de baixíssima latência, fazer uma inspeção dentro desse moinho de uma maneira muito mais rápida, transmitindo em alta velocidade, em questão de minutos, ele consegue economizar muitos mil dólares fazendo a inspeção de uma maneira muito mais curta e com menos risco até para o ser humano, que não precisa mais entrar num moinho. Por isso, inúmeras empresas investem hoje nessa tecnologia. A Ericsson, por exemplo, conta atualmente com 21 redes comerciais 5G lançadas em quatro continentes. Tem anos de pesquisa e aplicações de testes, inclusive no Brasil. A tecnologia está começando a ser comercializada no mundo. Hoje, ela tem que ter uma pesquisa de pelo menos 5, 10 anos de antecedência para poder termos produtos prontos para esse tipo de implantação. Fizemos uma chamada holográfica com 5G no show do Led Zeppelin, no Allianz Parque, em São Paulo. Então, já temos várias demonstrações. Comercialização no Brasil ainda não temos por agora, porque nós dependemos também da legislação. E um dos pontos que deve ser observado pela legislação é a questão da proteção de dados dos usuários. No Brasil, entrará em vigor em agosto deste ano a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ainda não há uma lei específica para regulamentar o 5G no país. A LGPD, ela não trata especificamente nem da internet das coisas e nem da questão da tecnologia 5G. Mas ela trata da sociedade de dados. Então, de forma indireta, ela trata da questão do 5G. O direito, ele nada mais faz do que enxergar um fato social que está chegando, que está se cristalizando na sociedade e visa regulamentá-lo. Então, ele chega depois da tecnologia, ele chega depois que as coisas estão acontecendo. Não poderia ser diferente. A gente não tem como ter um caráter preditivo. Uma coisa é certa. É questão de tempo até a tecnologia ser comercializada em todo o mundo. E esta pode ser uma oportunidade para quem busca espaço no mercado. Embora a rede 5G hoje seja apresentada para a gente como um produto comercial, do ponto de vista acadêmico, ela oferece hoje um conjunto muito amplo de possibilidades de pesquisa. Então, desde a questão de construção de aplicações, até mesmo a parte de infraestrutura. Então, quem tiver interesse nessa área de trabalhar com pesquisa em telecomunicações ou mesmo em aplicações para computação, é um campo muito fértil. E isso deve oferecer nos próximos anos uma empregabilidade bastante grande. Porque, infelizmente, no país ainda falta muita mão de obra especializada para esse tipo específico de rede. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde e fazer você prestar atenção em uma parte do corpo que trabalha duro todos os dias. Os joelhos. Às vezes a gente abusa deles e aí vai surgindo aquela dorzinha que pode atrapalhar o dia a dia. Para evitar isso, é só ficar ligado na próxima matéria. No reino animal, não existe um padrão para o número de pernas. Gatos e cachorros têm quatro. Centopeias têm dezenas. E tem animal que não tem perna nenhuma. Nós, seres humanos, temos duas. Andar sob duas pernas traz algumas vantagens. Por exemplo, segundo uma pesquisa, o fato de sermos bípedes proporciona mais economia de energia quando nos movimentamos. Bom, mas isso também cobra o preço dos nossos joelhos, que precisam sustentar o nosso peso. A pesquisa realizada no Brasil aponta que dores nos joelhos já afetam 69% das pessoas acima de 18 anos. Por isso, vale a pena você se cuidar para diminuir os riscos de ter esse tipo de problema. Para começar, é bom conhecer melhor os seus joelhos. Eles têm três ossos. A tíbia, o fêmur e a patela. Esses ossos são revestidos por um tecido que se chama cartilagem. E a função dessa cartilagem é minimizar o atrito. Além disso, essas estruturas estão dentro de uma bolsa, que a gente chama de bolsa articular. E dentro dessa bolsa existe um líquido. E é esse líquido que garante a lubrificação dessa cartilagem. Nossos joelhos normalmente estão preparados para aguentar atividades comuns de um ser humano. Só para você ter uma ideia, quando você faz uma corrida leve, o joelho chega a suportar um impacto de até três vezes o peso do seu corpo. Aliás, manter alguma atividade física é uma das principais recomendações para quem quer manter os joelhos saudáveis. O sistema músculo esquelético humano, ele está preparado e é bem-vindo que a gente tenha um pouco de carga. Então, uma situação sem carga nenhuma tem as suas repercussões. Até mesmo para aquela cartilagem que eu falei. Tem a repercussão para a saúde dos ossos. Então, exercício e uma certa descarga de peso nas estruturas músculo esqueléticas são bem-vindas. É só ver o que acontece com os astronautas. A falta de gravidade faz com que os músculos e ossos do corpo sejam menos utilizados, o que pode fragilizá-los. Por isso, quem vai para o espaço precisa manter uma rotina constante de exercícios físicos. Mas antes de fazer exercícios, preste atenção na dica da professora. Por isso que exercício tem que ser sempre direcionado para a própria pessoa. Você não pode pegar o exercício que você viu numa reportagem ou o exercício que você viu num livro ou num blog e reproduzir para a sua vida. O ideal é que você sempre passe por uma orientação. Uma máquina só funciona perfeitamente se suas engrenagens estiverem bem alinhadas. Caso contrário, algumas peças se desgastam antes do tempo previsto. O mesmo acontece com o seu corpo. É preciso prestar atenção à sua postura durante o dia a dia. Sem querer, você pode acabar adotando uma postura que sobrecarrega os joelhos. Aliás, é bom prestar atenção ao calçado que você usa também, porque ele pode afetar os seus joelhos. O calçado é a base que a gente vai projetar todo o nosso peso. Ali começa o alinhamento. Se o calçado não estiver adequado, todo o restante do alinhamento corporal vai responder em função desse desalinhamento. E uma vez você desalinhando a estrutura, você tem que acionar grupos musculares para te colocar no alinhamento. Isso é mais ou menos para te manter dentro do seu equilíbrio. E isso pode causar sobrecarga. Segundo os especialistas, o ideal é que o seu calçado tenha um pequeno salto para elevar o calcanhar. Isso ajuda a manter sua postura alinhada. E uma dica importante, salto alto só se você for usar por pouco tempo. Mas o importante mesmo é você fazer consultas preventivas. Visitar um fisioterapeuta ou um ortopedista pode ajudar você a identificar problemas antes que eles se tornem graves demais. No curso de fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, os alunos aprendem desde cedo a atender pacientes. O aluno, além das aulas teóricas, ele faz atendimento, atendimento para a comunidade. E esse atendimento visa não somente a recuperação, caso já esteja com uma doença em curso, instalado, ou nas nossas ações de saúde, fazendo a orientação para justamente fazer essa questão da saúde para que a população não venha a sofrer com os problemas aí de vírus, do envelhecimento, das lesões articulares e assim por diante. E pense nisso. Diferente do que você faz com as máquinas que quebram, não dá para trocar o seu corpo, nem devolver para a fábrica. Por isso, cuide do seu corpo, de cada parte dele, inclusive dos seus joelhos. Ficou curioso em saber mais sobre a carreira em fisioterapia? Então é só ficar ligado! A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece um curso de graduação na área com duração de 10 semestres. Quer saber mais? Acesse o nosso site, mackenzie.br. Olá, pessoal! Eu sou o professor Vivaldo José Breternitz, da Faculdade de Computação e Informática. Eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito do uso de tecnologia da informação nessa época de pandemia. Todos nós estamos usando muito mais tecnologia da informação do que até algumas semanas atrás, levando a um uso maior, especialmente da internet, além de outros recursos de TI. Eu gostaria hoje de convidá-los a pensar um pouquinho no futuro. A tecnologia da informação pode passar a ser usada de uma maneira mais efetiva. As empresas deverão perceber que o teletrabalho traz uma série de vantagens, além dessa melhora de qualidade do ar. Nós vamos ter pessoas trabalhando menos estressadas, a partir de casa, sem ter que enfrentar grandes congestionamentos. Tudo isso deve levar à melhoria. Para as empresas, trazendo para elas resultados melhores, um outro ponto em que deverá haver uma melhora significativa, uma diferença significativa, será no comércio. Nós vimos observando o comércio eletrônico crescendo muito nos últimos tempos e depois que a pandemia se instalou, ele cresceu exponencialmente. O tipo de estabelecimento comercial que nós vemos atualmente, as lojas especificamente, vão mudar. Elas vão deixar de ser locais onde se vende coisas para locais onde se experimenta coisa. Tudo isso conduzindo as empresas comerciais a resultados melhores. Além disso, nós acreditamos também que poderemos ter uma melhoria nos serviços de saúde. Uma série de sensores estão sendo desenvolvidos, criando ferramentas, pequenos sensores que poderão ser facilmente conectados ao corpo humano. Esses sensores vão permitir que doenças sejam detetadas com antecipação, que tratamentos sejam iniciados antes e que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Eu desejo que todos passem bem durante esse período, que Deus cuide de todos nós e que nós possamos, em breve, voltar às nossas atividades quase normais. Ok, o Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas não deixe de acessar o nosso site, Mackenzie.br, para conhecer um pouco mais sobre os cursos que a Universidade oferece. Eu te vejo na próxima edição. Até mais!